Para a família, comunidade, escola Para a Marília, estudar, tem vaga Para o meu tio, hospital do idoso Para a Odete, um clube mais gostoso Para o João, almoço a um real Para a Juliana, cuidado o dia inteiro Para a Ana, progredir vitrine social Para muitas obras, usar bem nosso dinheiro Para passear domingo, ônibus quase de graça Para ter um bairro mais bonito, uma praça Para economizar sabedoria Para comprar bem, armazém da família Para esquentar o frio, dor e calor Para amamentar na creche, mama nenê Para continuar direito, é Beto sim senhor Quero o melhor prefeito, Beto Richa tem que ser Beto fica, Beto Richa